Olá, boa tarde, sou a Rosabella Afonso, escritora, amiga das letras, gosto de escrever, gosto Hoje venho falar da nossa maior poeta, de Sofia de Melo Brainer Andersen. Esta é a biografia de uma menina que se tornou mulher poeta a maior de Portugal. Escrevi esta biografia para vos falar de uma menina muito criativa, muito amiga dos seus tempos, por isso lhe chamei Os Tempos de Sofia, porque Sofia, não sendo uma menina solitária, não sendo uma filha única, tinha três irmãos, ela gostava muito de brincar e de criar, fantasiar as suas personagens sozinha. Cresceu numa casa com um grande jardim, a família tinha uma casa ao beira-mar, a casa da praia, e isso fez-lhe criar muitas personagens, quer do jardim da casa, quer do areal em frente à casa da praia. As suas fantasias, as suas brincadeiras, levavam-na a criar amigos de fantasia, amigos idealizados. E cresceu assim, mais tarde, já mulher, casou, teve filhos, com base nas criaturas que criou, que fantasiou, com os quais brincava em menina, escreveu histórias infantis para os filhos, diziam encontrar nas livrarias, livros, histórias, que correspondesse ao ideal que ela tinha das histórias para os seus filhos, das histórias infantis, por isso criou outras histórias. E, quando os filhos eram crescidos e já não precisavam das suas histórias infantis, ela dedicou-se a outro tipo de literatura, sobretudo a poesia, escreveu poemas lindíssimos e tinha como referência, continuou a ter, enquanto mulher e poeta, o mar, o areal, as criaturas que em criança fantasiou. É muito curioso ler a sua biografia. Foi uma mulher extraordinária, uma poeta fantástica, uma cidadã muito empenhada e solidária, que os lutavam pela democracia, pela liberdade e, por isso, eram perseguidos pela polícia política. O marido, como advogado, defendia-os graciosamente e ela apoiava e ajudava o marido com outras pessoas, outros cidadãos que tinham essa preocupação e, por isso, também escrevi esta peça-teatro, que é um diálogo entre Maria e Sofia. Maria e Sofia, duas grandes mulheres, duas grandes cidadãs, ativas, participativas da sociedade, defensoras dos direitos humanos e da liberdade, Maria e Sofia, confidências e desabafos, remetem-nos para uma conversa entre duas mulheres, defensoras dos direitos humanos e muito empenhadas em proporcionar aos seus concidadãos a possibilidade de viver em liberdade. É tão importante, faz tanta diferença na vida de todos nós, que aqueles que já nasceram em liberdade nem imaginam o bem que é e outros já esqueceram. Mas atenção, que a liberdade não é um bem adquirido, diariamente temos que lutar por ela. Gostaria também de vos ler um poema da Sofia, aliás, vou ler dois pequeninos. Um é a mensagem que Sofia deixou antes de morrer. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto ao mar. Isto porquê? Porque ela adorava estar junto ao mar. E o mar é uma das palavras, uma das ideias que percorre toda a sua obra. Outro dos seus poemas mais fantásticos é dedicado ao 25 de Abril, à nossa revolução, àquilo que nos proporcionou viver hoje em liberdade. E ela escreveu, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. O tempo, outra das palavras recorrentes na sua poesia. O mar, o tempo, a liberdade e as criaturinhas que ela fantasiou em criança. Leiam Sofia, aprendam sobre Sofia. É um exemplo de cidadania que todos devemos seguir. É uma das minhas heroínas reais, que devemos tentar estudar e imitar. Fiquem bem. Uma boa tarde para todos. Voltar ali, onde a verde rebentação da vaga, a espuma, o nevoeiro, o horizonte, a praia, guardam intacta a impetuosa juventude antiga. Mas como sem os amigos, sem a partilha, o abraço, a comunhão, respirar o cheiro à alga da marizinha e colher a estrela do mar em minha mão? Para a estrela do mar. Vamos lá. Vamos lá.